No vídeo de hoje eu vou falar uma forma de você engajar muito nas redes sociais. Fique comigo! Olá, tudo bem? Mais uma vez, muito obrigado a você que está aqui assistindo este vídeo. E antes de eu dar a dica de engajamento nas redes sociais, eu preciso que você me faça uma gentileza. Aqui embaixo você já compartilha, dá um like, se inscreva no canal e principalmente faça um comentário. De alguma maneira o YouTube, o Instagram, o Facebook, eles engajam mais, eles entregam mais os vídeos quando eles percebem que há envolvimento, há engajamento. Então, olha, faça qualquer comentário aqui logo abaixo. Um olá, franco, tudo bem? Um ó, tô por aqui? Enfim, qualquer tipo de comentário. Combinado? No vídeo de hoje eu vou falar sobre engajamento. Eu vou compartilhar aqui uma reflexão que faz muito sentido e eu preciso que você preste atenção. Ó, sempre que eu digo que a comunicação, ela é mutável, ela é adaptável, muitas vezes você não entende isso que eu compartilho. Muitas vezes as pessoas me escrevem, franco, mas que raio de diferença que é que você tanto fala nos seus vídeos, nas suas transmissões? O fato é que eu comecei a trabalhar com oratória lá no ano de 1987 e olha, por incrível que pareça, algumas dicas que eu compartilhava lá no início da minha jornada, hoje elas não são mais usadas, elas foram adaptadas. Então a oratória, a comunicação, ela muda. Muda linguagem, muda padrões e principalmente muda estratégias. Quer um exemplo prático? A Rede Globo de televisão, ela sempre foi muito engessada na própria comunicação. Sempre tudo muito perfeito, sempre tudo muito bonito, a plástica impecável. O que eles estão fazendo agora nas Olimpíadas deste ano lá em Tóquio? Eles estão mostrando os bastidores. Assistam o vídeo rápido dos bastidores das transmissões da Rede Globo. Vem pra praia pra celebrar! Vem pra praia pra celebrar! Bate no peito! Bota no peito a medalha! As lágrimas, a celebração, ainda mais com esse drama da bateria final, da quebra da prancha na primeira onda. Mas pra um cara que superou tantas adversidades ao longo da vida. O que é uma prancha quebrada? O que é uma prancha quebrada? Itaú Ferreira é medalha de ouro! Assistiu? Pois é, por que será que a Globo está mostrando os bastidores? Por que será que hora ou outra você está assistindo os bastidores dessa minha transmissão hoje aqui com vocês? Vamos lá, a dica é, os bastidores, eles humanizam a comunicação. A partir do momento que eu mostro algo mais humano, mais direto, eu crio uma conexão maior com quem está me assistindo. Quando a Globo mostra os bastidores, as narrações, atrás das câmeras, daquilo que é transmitido, daquilo que é exibido, o internauta, o telespectador, ou seja, o cliente da Globo, se conecta mais com aquilo, se tornou mais humano. E a dica que eu dou para você é a seguinte, use e abuse dos seus bastidores, nas suas transmissões. É por isso que existe o recurso das histórias do Instagram. Quando você transmite uma história mostrando os bastidores do seu negócio, da sua profissão, das suas realizações, da sua jornada, do seu dia a dia, da vida, das curiosidades da vida, as pessoas elas engajam muito. A dica é, mostre também os seus bastidores. Da mesma forma como eu estou mostrando aqui os meus bastidores desta gravação. Combinado? Mais uma vez eu te peço, compartilhe esse vídeo. Essa dica é importante para que outras pessoas também mostrem os bastidores e engajem nos seus vídeos. Um forte abraço e até a próxima transmissão. Valeu, turma.